Música Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Música Olá, no Mar Brasil de hoje uma dica do velejador Robert Scheidt de como velejar um barco laser de vento em popa e uma regata. Essa matéria foi exibida no ano de 2003 no programa Mar Brasil, nos canais ESPN, um ano antes de conquistar a sua segunda medalha das Olimpíadas de Atenas de 2004. Música Não é por acaso que Robert Scheidt é uma fera no laser, o barco olímpico mais popular no mundo. Agora, ele dá uma dica para você ficar por dentro de como se veleja numa regata rapidinho. Música Seis títulos mundiais, duas medalhas olímpicas, uma de ouro e outra de prata. Robert é a esperança de medalha em Atenas e não é à toa, ele sabe tudo do barquinho. Aqui vai uma dica minha aí para os assinantes da ESPN Brasil. Eu acho que para velejar de laser bem no vento em popa, quando o vento vem de trás, eu acho que tem algumas coisas importantes que eu posso alentar. Uma delas é onde você vai sentar no barco. Então, se você sentar muito para frente no barco, é a tendência de o barco imbicar, quer dizer, a proa entrar na onda da frente. Se você sentar muito atrás, o barco normalmente freia, breca um pouco mais, você tem um pouco de dificuldade. Então, é importante para conseguir descer as ondas e surfá-las, é movimentar o corpo. Quando você estiver na crista da onda, projetar seu corpo para frente, quando você estiver descendo a onda, o corpo vai mais para trás. Ao mesmo tempo, você tem que ir trimando a vela. Então, em momentos que você vai alterar o rumo, orçar ou arribar, você vai caçar ou soltar um pouco mais a vela. E se você deixar a bolina muito alta, normalmente o barco perde muita estabilidade. Então, conforme o vento vai subindo, aumentando a intensidade, você vai abaixando um pouco mais a bolina para o barco realmente jogar menos de lado e você correr menos risco de ter uma capotagem. Valeu pela dica, Robert! E se você gostou desse Mar Brasil, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Até o próximo! Maricamille, um tapete e infinitas possibilidades. Maricamille, um tapete e infinitas possibilidades.